Eu poderia estar pagando menos Olá pessoal, boa tarde Mais um vídeo de hoje É um vídeo tão esperado É um vídeo que o Júnior fala direto Que ele vai rever os irmãos deles Olha aqui, está todo mundo aqui reunido Aí Se eu tiver condições de investir Esse é meu irmão mais novo que eu E minha irmã mais nova que eu ainda Já tem uns 30 anos que a gente se viu Era tudo criança Lá em São da Cidade de Eraço Aí De ordem E a Juliana Ela são em Minas Gerais É né A namorada dele É esposa Está conhecendo agora Aí não sabe direito quem é quem Mas está aqui É o grande encontro Já pensou na felicidade dele Eu lembro que estava na banca Olha a alegria Olha a alegria dele Eu não conhecia ele E é isso aí pessoal Daqui um pouco nós fazemos mais vídeos Aí nós vamos para a piscina Olha o tempo pessoal Está todo mundo tomando banho aqui Ele acabou de roubar a menina Eu perdi Eu estou fazendo coisa boa Olha a Laura Olha como é que está a Laura Olha que lindo que a Laura está Eu vou fazer isso aí Olha o que você cai Olha o que você cai Olha o que você cai Ainda da família Olha o que você cai É Eu gostei que nada aqui Eu não vou Então você não vai Não por isso Você não vai Eu não vai A Marta vai olha que lugar maravilhoso olha como que elas estão divertindo é muito bom muito bom muito bonito tudo bem organizado no dia hoje está muito bom deixa eu mostrar um pouco aqui pensa num sucesso, um lugar maravilhoso perdiu, você caiu quando eu estava para filmar você caiu, não deu tempo de pegar o seco ainda bem que não olha o banheiro que lindo e a arara azul está aqui do ladinho dá para ver para o buraquinho olha a arara azul ali está acionada do ladinho não é? não é? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Aqui é a entrada Arara Azulá Tudo muito bonito aqui Arara Azulá Arara Azulá Arara Azulá Arara Azulá Olha o pé de amora Como está verdinho Ali tem um balango Tem bastante pé de fruta também aqui E onde eu vou eu encontro uma arara Arara Azulá Olha lá para dentro tem mais lá Olha que legal os tijolos Os tijolos da casa como que foi assentado Em pé e virado lá fora É isso aí O Júnior que ia tanto conhecer o lugar Estava tão ansioso para vir Chegamos aqui Veio reencontrar os irmãos dele Mais de 30 anos sem ver Que encontrou todo mundo aqui A entrada da casa O Júnior O Júnior O Júnior O Júnior O Júnior O Júnior Os tijolos O Júnior Muitolé Olha os dois irmãos aí, ó. A saudade era toda que ele falava toda hora. Toda hora, eu não vi a língua, cara. Não veja, não veja, pega o beijo aqui, ó. Olha, o beijo, sabe? O beijo ali, o beijo, o beijo fazia o beijo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.